E aí pessoal beleza? Lembrando que a gente está no clube de tiro, ambiente fiscalizado e controlado, então ambiente seguro. Hoje eu vou desafiar de novo o Gabriel, que eu desafiei ele esses tempos e aconteceu um acidente de percurso que eu ia perdendo, né? Eu montei uma piscina aqui no clube e vou desafiar ele de novo. Fala Pelami. O que Pelami? Outro desafio. Você levou sorte aqui. Fiz uma pista nova agora para você. Desafio, bora? Vamos aprender, né cara? Vamos. Início daqui. Aqui ó, solta o tempo. Tem que vir. Vamos lá por cima dessa barreira. Tem só quatro, então, se errar é a velha regra. Cinco segundos de penalidade, se errar o tiro. Dez segundos de penalidade, se você não fizer alguma coisa. Se você não der o tiro ou não fizer algum obstáculo. Dez segundos no tempo. Tá, mas já separa o que fica pié galho. Você é velho e vai se quebrar. Eu sou velho, cara. E eu sou tongo também. Tá. Outro detalhe. Qual que é o castigo? Você escolhe. Fez passada foi a flexãozinha. Se você é velho maromba, eu não consigo. Vamos jogar na piscina então. Cara, na piscina faz um beijo na limpa, cara. Tá certo? Tá certo? Foda-se. Bom, vamos te jogar. Piscina suja, depois ficar doente não pode falar nada. Combinado. Para ir para ver quem começa. Olha quem pula ali. Vai. No três. Joga. E aí, pô. Ah! Só por questão de segurança, a gente não vai fazer deslocamento armado. Então todos os obstáculos que tem, a gente vai fazer desarmado. E a arma vai estar preparada e pronta em cima de cada base daí. e aí, vai. E aí, pô. E aí, pô. E aí, pô. E aí, o que o que a panha da arma faz dentro do pône? Então não é penalidade. Algo certeiro, como faz todo curso. E aí, pô. Ela tira certa. Então, 27,63. Muito legal. E aí, pô. Não, porque eu tenho que estar pressionando, mas... É, eu tenho que ter cuidado do enrolamento, essa faixa preta, né? Não, sempre sabe. Bora! Atenção, o tirador pronto. Faltou um tiro no alvo. Gabriel, 29,6 e meio, teve uma penalidade. Cara, que capote, velho! Então, o tempo final dele, 34. Hoje o velho ganhou. Qual que eu perdi? Aqui, ó. Vamos mostrar ali. Olha onde que ele perdeu. Aqui, ó. Faltou um, dois tiros fora. O azul tá bom, lá tá bom. Viu? Minha desculpa, esse tiro foi depois que eu me matei ali. Viu? O choro é livre. Como dizia meu filho no Brasil passado, o choro é livre. Por que você que perdeu pro velho? Ah, eu tenho que lembrar como foi o enrolamento. O choro é livre. Hoje o otário que perdeu pra você. Bora? Ó, mas... Você foi o otário por falta de procedimento. E você por não ser por falta de rolamento. Nessa? Nessa aí? Você me armou, cara. Eu ganhei no tempo. Você é faixa preta do judô, cara. Rolamento ali. Cada um com seus problemas. Na minha, eu vou pôr uma prova de matemática ali, eu quero mesmo. Agora, agora. Agora, agora. Olha como é que tá a água. Cara, a água é suja mesmo, bicho. Olha aí. Vai ter que mergulhar aí, cara. Aqui eu ganhei a ideia. O castigo foi você que sugeriu. Então... Pulei na piscina, chorei disfarçado. Só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina tão desesperado. Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Tchau, galerinha. Eu fudi, galerinha. O velhinho ganhou? Fale sim. Fale. Fale. Mas foi direcionado. Não, só fale. Quem ganhou? Quem ganhou? O judoka. O judoka. Não, quem que faz? O velhinho. O judoka. O velhinho ganhou, né? É. Vai virar pra próxima, então. É, eu sei que inventa a próxima.